A loja Horas não tá com a promoção no FIFA 17, pra você que ainda não comprou, mano, corre lá, tem promoção pra todas as plataformas. Mas tem que ser ligeiro que é as últimas unidades, hein? Primeiro link na descrição, você entra na loja, usa o cupom NANDOLEC que você também ganha mais um descontinho lá, valeu? E aí, câmera do YouTube, tudo tranquilo pra mais um vídeo aqui do FIFA 17, o nosso modo carreira. Bom, a gente tem o modo carreira funcionando aqui, iniciando aqui mais um episódio, opa, fica em branco não o bagulho, volta aí o menuzinho, beleza. Vamos jogar contra o Nápoles hoje, visitante, fora de casa, segunda rodada do campeonato italiano. A estreia, a gente empatou com o Torino, moleque, conseguimos empatar com o Torino, a gente tem quantos uniformes ali, opa, esse aqui é bonito, hein? Vamos jogar com esse aqui, esse terceiro uniforme. A gente empatou com o Torino ali, né, em 0x0 dentro de casa, o time jogou bem pra caramba, mas desperdiçamos boas chances. Hoje, a gente tem a estreia aqui do contratado Shaqiri, né, Shaqiri, eu vou falar Shaqiri mesmo e já era, mas se tiver errado, você se corrija aí. Shaqiri, que veio do Stoke City, jogador ex-bay de Munique, joga muito esse maluco aqui, mano, corre pra caramba. Então vamos colocar ele hoje pra jogar e vamos ver o que vai dar. O Nyang tá de ponta direita aqui, eu coloquei ele como ponta direita pra atuar. Eu não sei se eu deixo o Pérez, eu coloco o Nyang, eu não sei, eu vou começar com o Nyang, depois eu troco. Porque o Pérez entrou no jogo passado, fez um inferno na defesa adversária, jogou muito bem, diga-se de passagem. Vamos lá, vamos enfrentar o Napoli fora de casa, segunda rodada do campeonato italiano pra você aqui no canal do Nando Lex. Se você é novo no canal, já vai deixando aquele like maroto, vai se inscrevendo, deixa a sua dica também aí de contratação, as paradas todas. Se você já tá aí há mais um tempo, mano, muito obrigado por continuar me assistindo, beleza? Ó, travessão, nossa, um golaço, hein? Vamos ver se consigo fazer por cima disso aqui também. Maps Depay, nossa, a nossa primeira grande contratação aqui. A gente não tem tanto dinheiro, tá complicado de contratar vários craques. Mas o que, na medida do possível aqui, a gente vai contratando, montando um time competitivo. E o nosso, é, a minha principal, o meu principal objetivo aqui é fazer de novo o Baco, os caras falando do Baco ali. O meu principal objetivo é fazer o Milan ser reconhecido novamente como um dos maiores do mundo, né? Ele acabou perdendo esse prestígio nos últimos anos, nos últimos tempos. Mas a gente vai refazer isso aqui, vai fazer ele ser grande novamente, né? Tá aí eu, é eu, esse é eu, ó. Meu treinador aí tem esse, esse estilão, esse cabelão muito louco, né, mano? Tá aí, Sheridan Chakiri, aí, vai estrear hoje, 24 anos apenas, da Suíça, né? Paguei 25 milhão nele, tá aí o time aí, ó, bonito, bonito, tá aí ele aí. Foca na cara do doido, foca na cara dele que é hoje que o maluco vai estrear. Rapaz, estreia com vitória, hein? Não vai me decepcionar, hein? Ó, até o detalhe na tatuagem do maluco ali do Hansic. Caramba, velho, esse cara caprichou mesmo no jogo. Tá aí, bora. Eu acho que eu vou trocar a narração depois, meu moleque cara tá pedindo pra mim colocar brasileira. Não sei, depois eu dou a olhada, bora pras partidas aqui sem enrolação. Rapaz, olha o Napoli chegando. Donnarumma, rapaz, o garoto é bom, hein? Garoto é bom, já desceu ele uma porrada ali pra escanteio. Fez uma grande defesa e vem o Napoli, boa. Niang afastando, olha o contra-ataque, olha o contra-ataque. Cadê? Encosta alguém no Baca, velho. Encostou ninguém, opa, agora sim, vamos, Montolivo. Não é o jogador de velocidade, tem que passar alguém. Tá passando o Niang ali, tá marcado. Só que ele tá marcado, tem que esperar. Vamos, isso. Quem sabe agora? No abate. Lá do outro lado o abate. Tá passando, foi muito forte pro Depay. Pega Depay. Isso, moleque. Levantadinha bonita, pegou essa bola. Contra-ataque demorado pra acontecer aqui. Eu acho que já perdemos a força no contra-ataque. Mas estamos com a bola. Ah, velho, aí errei. Ih, rapaz, olha o Napoli chegando pra fora. Isolou ali, foi o Calerron. Quem foi? Felipe Anderson? Não vi direito quem foi ali. Não tô conhecendo pela face ali. Caramba, o cara desperdiçou, ó. Perna esquerda pra cima do gol, foi pra fora. Isolou, né? Ih, rapaz, olha o Napoli chegando, olha o Napoli chegando. Que porrada, que defesa desse goleiro tá salvando aí demais hoje. Mano, tá salvando aí toda hora o Donnarumma ali. Mais uma vez o Napoli chegando, ó. Porrada e ele espalmando pra escanteio. Vamos ver esse levantamento aí. Escanteio pros homens. Forranzic pra cobrança na rede pelo lado de fora. Caramba, velho. Vamos meter o pé pra frente aqui pra sair essa zika. Boa, contra-ataque. Que contra-ataque, vamos ver. Mepis Depay chegou. Esperou, deu corte, cruzou. Olha assim, agora sim. Vamos, Niang. Pera, calma. Calma na hora de finalizar. Boa, Baca. Perna esquerda. Sobrou. Boa aventura. Meu Deus do céu, cara. Eu não sei finalizar direito, rapaz. Tô aprendendo ainda, hein. E aí o Reina ficou com ela. Caramba, ó o Calerron. Calerron é um grande jogador. Gostaria de contar com ele no nosso time, hein. Mano, perdi a chance ali no finalzinho do primeiro tempo de sair na frente do placar ali. Ave Maria. Fiz muita força pra não sair do 0x0 ali, mano. Caramba, hein. Vamos colocar o garoto Pérez. Vamos colocar. O jogo passado ele entrou e botou fogo. Então vamos colocar ele de novo. Troca de lado com o Depay. Vamos ver como é que se comporta no segundo tempo. Tá aí ele. Pérez entrando. Cara, esse maluquinho. Véi, eu gosto muito de ver ele jogar. Toda vez que eu vejo ele jogar bem no Newcastle, na temporada passada, né, antes de cair. Ele jogou bem. O time jogava mais, ele jogava bem. E o jogo passado ele entrou, entrou muito bem. Então vamos lá. Vamos ver. Segundo tempo aí. Bola rolando. Tá valendo. Tá saindo 0x0, né. Boa tomada de bola. Montolivo. Montolivo rolou. Agora o Baca vai. Baca. Não, babaca. Baca. Não, babaca. Não, cara. Oita. Não consegui fazer a jogada do gol, dominar essa bola. Vamos ver esse levantamento. Agora o Montolivo cruzou de cabeça. Ah, velho. Reina ficou com ela de novo. Boa, Shaquiri. Boa, Shaquiri. Que jogadaça. Que jogadaça. Rolou pra trás. Vamos. Vamos. Ah, velho. Não consegui rolar certinho ali pro Baca, que tava bem posicionado. Não consegui fazer isso. Vai. Não deixa sair, não. Isso, moleque. Isso. Nossa senhora. Não tenho certeza que eu vou fazer gol dali, né. Aí lascou, foi tudo ali. Ih, rapaz. Olha, olha. O Napoli chegando na hora. Atira. Isso. Na hora, velho. Na hora. Vai, Baca. Boa. Bom giro. Bom giro. Vamos. Boa. Aí corta pra lá. Ah, velho. Eu me perco aqui no domínio da bola, no rolê aqui. Vou mudar o time aqui, moleque, cara. Vou mudar. Vou botar. Vamos mudar o esquema. Vou botar no 4-3-3 aqui, ó. 4-3-3 assim. Não. Vamos no 4-3-3 um pouquinho mais ofensivo, né. Cadê? Vamos botar assim mesmo. Vamos embora assim. Bora pro jogo. Ver o que acontece aqui. Peraí que eu tenho que mudar aqui o Baca com o Pérez de lugar. Beleza. Bom aventura. Troca de lugar com o Shaqueri, né. Deixa a boa aventura, Depay. Coloca o Depay na esquerda aqui também. Aí, vamos assim, mano. Vamos assim pra essa parada aí. Vamos ver se muda alguma parada. Essa bola do Shaqueri. Boa bola no meio. Olha o Baca. Virou o jogo bonitamente com o Pérez. Demorou pra cair no pé dele. E o carrinho matou tudo. Contra-ataque. E o Pérez. Bonita jogada do menino. O Pérez rolou pra trás. Agora sim. É só fazer. Baca. Vamos, Mila. Golaço. Que gol do time. Gol trabalhado. Pérez. Eu falei que esse Pérez é bom? Eu falei, mano. Eu falei que esse maluco joga bem pra caramba. O garoto Pérez. Cadê minha caneta? Não, tá bom. Eu gosto de notar o gol no caderno. Quem foi que fez. Tudo certinho. O Baca. Perna à direita. Fazendo ali o gol do Mila. Mano, que jogada do Pérez, hein. Que jogada do Pérez ali. Bonita. Bonita. Tá ali o Baca. Número 70. O número ação eu vou mexer ainda, tá, molecada? Então, por enquanto ainda não mexi. Mas tá ali, mano. O importante é isso aí. Olha lá. Conseguimos um a zero no finalzinho do jogo já. Conseguimos esse gol. Faltando três minutos pra acabar. E aí, os caras vão à loucura, hein. É dentro da casa do Napoli. Um resultado muito bom. Muito importante. Recuperando da primeira rodada. Boa, Shaqiri. Boa, Shaqiri. Boa, Shaqiri. Foi invadindo. Faltou perna pra correr ali. Vamos pressionando que toma, rapaz. E o juiz acaba a partida. Que vitória suada. Difícil pra caramba. E o Baca fazendo o gol da vitória ali. Mano, conseguimos, velho. Conseguimos a nossa primeira vitória. Minha primeira vitória no FU 17 modo carreira. E é isso aí, hein. Vamos avançar aqui. Vamos ver se tiver alguma novidade aqui. Estamos em quinto colocado ali com quatro pontos. A Udinese tem seis ali. A vice-líder. Não dá pra saber quem é o líder. Não dá pra ver ali agora. Bom, vamos dar uma avançada aqui. Ó, não perdemos ainda, hein. Então, duas rodadas. Estamos invictos. Empate 0x0. E depois uma vitória por 1x0. Começamos a querer, né, avançar. Último dia da janela de transferência aqui. Vamos ver se acontece alguma coisa. A gente consegue contratar alguém. Alguma parada aqui. Mas eu acho que não vai dar pra contratar mais ninguém, não, cara. Vamos ver. Recebi proposta de oferta pelo Romagnoli. Não vou vender. Porque o Romagnoli é o jogador ali pra ser titular nesse início de temporada. E, cara, eu não vou contratar aquele caminhão de jogadores nessa primeira janela. Porque a gente não tem dinheiro. Eu acho que o time dá pra começar ali, né, cara. Então, vamos começar assim mesmo com esses times. Vamos recusar aqui. Já que a gente não conseguiu contratar grandes jogadores. Vamos aguardar um dinheirinho. Vamos juntar um dinheirinho durante a temporada. E na próxima janela, a hora que abrir, que não vai ser muito longe. Daqui a pouquinho já abre outra janela. E aí a gente faz as nossas contratações. Por enquanto, vamos guardar um dinheiro, juntar um dinheiro. Conseguimos montar, acho que, duas contratações. Fizemos o quê? Três contratações ali, pontuais no time. O Lacazette tá recebendo proposta ali. 65 milhões foi vendido o Lacazette. Nossa, olha lá. 40 milhões. A gente não tem esse dinheiro, cara. Não temos esse dinheiro pra negociar com esses caras aí. Deixa eu dar uma olhada. Se tem alguém que interessa aqui. Mas se não, a gente continua com esse elenco aí mesmo. Bom, eu mandei mais algumas propostas pra alguns aqui. Vamos dar uma olhada. Ó, eu mandei proposta pro Bender, zagueiro bom ali. Um ótimo zagueiro com overall de 82 do Borussia Dortmund. 25 milhões. E os caras aceitam. O salário dele é baixo. Cabe no nosso orçamento. Mandei pro Sporting um Adrien Silva. Mano, esse sim, hein? Esse sim faria muita diferença. O Napoli não aceitou a proposta pelo Jorginho. Mano, eu vou contratar esse Adrien Silva. Esse português joga muito. Eu não sei se ele é português, mas ele tá no time de Portugal. Sporting. Então, ele é muito bom jogador ali. Proposta salarial. Ele quer 30 mil de salário, velho. Será que eu tenho esse 30 mil? Vamos dar esse 30 mil de salário pra ele. Três anos de contrato fundamental no time. Vamos trazer ele pra cá. Porque o maluco, 27 anos. Ele tem 83 de overall. Um ótimo jogador ali. Tem o Bender também ali. Ó, 25. Só que eu não sei se vai dar pra pagar o salário dos dois. Não vai dar. O Bender ganha 70 e poucos mil por semana. Então, por enquanto, não dá. Vamos aguardar. Ver se o Adrien Silva consegue fechar com ele. Mais uma contratação pro meio de campo. Mas o meio de campo vai ficando forte, né, cara? Vai fortalecendo o primeiro meio de campo. A defesa, acho que tem uma base legal. Dá pra aguentar. Deixa eu ver aqui. Proposta de contrato aceita. Beleza. Então, vamos fechar aqui com ele. E o Adrien Silva chegando no clube. Agora sim, mano. Esse cara joga bola, hein? Esse cara joga bola. Olha lá. E temos uma proposta de transferência. Pelo quem? Quem é o maluco? O Juventus. Quer pagar 21 anos. Volante. 73 de overall. É o tal do Pagliacic. Pagliacic. Será como é que fala? Mário Passalic. Mano, eu vou tentar pedir um pouquinho mais. É lógico que é Juventus. Vamos tentar dar 9 milhões aqui. Será? Vamos lá. Vamos pedir esses 9 milhões aí. Se eles der, a gente faz o garoto aí. Manda o garoto. Porque, né? 21 anos ali. A gente não vai utilizar muito. Eu tenho ideias de outros volantes pro time. Mas no futuro. Porque agora a gente tá meio sem grana. Meio quebrado. Então, a gente precisa fazer dinheiro. A Juventus, infelizmente, é mais do que não. Então, eu não vou... Não quero negociar, não. Não quer pagar nem 9 milhões no garoto. Quer levar a Juventus? Aí fica difícil, né? Vamos avançar. Vamos esperar. Bom, vamos lá. O jogador contra o dia do Memphis Depay se machucou, cara. Vai ficar 3 dias fora. Oh, meu Deus do céu. Aí é falta de sorte. E aqui acabou o prazo. Beleza. Mano, eu vou mexer na numeração dos jogadores aqui hoje. E aí a gente encerra o episódio. Eu vou mexer na numeração aqui. Vamos lá. Deixa eu colocar aqui escritório. Onde é que vem a numeração aqui, mano? É que não. Onde é que é elenco? Aqui. Ah, tá. Eu fico meio perdido nesses menus aqui. Bom, vou colocar a numeração e já volto com vocês. Beleza. Arrumei a numeração. Vocês vão ver no próximo episódio. E é isso, molecada. Esse episódio vai ficando por aqui. Vai ficando curtinho mesmo. Porque eu tô sendo meio sem tempo pra gravar durante a semana. Mas quando chegar o fim de semana eu prometo gravar partidas com dois episódios. Beleza? Vou ficando por aqui. Deixe seu like, seu comentário. Valeu. É nóis. E eu fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.